Eu ia estudar canto lírico e havia o exemplo do Overmalt, o IAR, o grande cantor lírico e também grande médico, que foi também o obstetra do meu primeiro filho. Mas tu és cirurgião de outras coisas, não é? Das emoções. Tento cortar a direito. Cortas a direito num outro sentido, não é? Boa tarde, sejam então muito bem-vindos aqui a esta nossa belíssima casa no Faz Sentido. E faz sentido também falarmos para eles, pois claro, sim, para os senhores deste país o Faz Sentido também é para vocês. E por isso mesmo nós queremos descobrir tudo sobre este universo tão especial e aprendermos também, por exemplo, os segredos de um corte bem atual. Já fez a barba hoje? Olá, sejam muito bem-vindos. Olá. Nuno e o Nick, que bom que é estarmos aqui. Hoje não faz sentido, então, dedicamos e lembramos também de falar para os homens que nos acompanhem, sempre, todos os dias. E o que é certo é que isto de ter uma barba bonita... Que quer algum cuidado. Que quer muito cuidado, que nos vais ensinar, mas tornou-se uma moda, não é? Muito grande. Nuno e o Nick, isto tornou-se de facto uma grande tendência? É, uma tendência, uma moda... O Taylor, que é o alfaiate, o barbeiro... Portanto, os serviços antigos que o homem tinha estão, outra vez, chiques. Eu também, de facto, sinto isso. E acho-me elegância. Acho-me elegância e acho que, efetivamente, o caminho é por aí. Nuno, que bom que é esta sofisticação, não é? Não só nos espaços, mas no próprio homem. Mantens também, cultivas, de facto, para além de cuidar-se tão bem da tua barba, no resto também do teu look. Também, tento sempre... Sim, acho que é um... É um todo. Um todo. Sem dúvida. Que bom. E o que é que vamos, então, agora ter aqui? Vais começar a fazer o que faz sentido, onde tudo faz sentido. E teremos, naturalmente, sempre os melhores olhares e as melhores perspetivas sobre a vida. Mas teremos sempre também aquela entrega e aquela paixão que nos conhece. O nosso primeiro convidado também é um apaixonado. É uma ótima pessoa. É apaixonado pela vida. É apaixonado pela música. É apaixonado por tudo o que faz. E se notas, e hoje revela-nos também uns rostos mais pessoais. É por isso também que ele vai estar connosco aqui. Miquel Carreira, que está connosco. Olá, meu querido. Bem-vindo a casa. Obrigado. Ou pelo menos... Muito obrigado. É esta casa, não é? Muito obrigado. Olha, senta-te aqui, por favor, para confessarmos um bocadinho e poderes descansar, respirar fundo. Olha, de tantos consílios. Olá aí, muito boa tarde. Chegamos a quarta-feira e da melhor maneira, não é? Com muita música, ótimas conversas que teremos e viagens também pelo universo digital e das redes sociais. Mas começamos, de facto, desta forma tão bonita com este tema, Winning Day. Já vamos conhecer este caso de sucesso em crowdfunding, um exemplo de perseverança e talento com a nossa querida Nicole. Olá, Nicole. Que prazer que é receber-te aqui no nosso Paz Sentido. Obrigada. Muitos parabéns por este teu novo trabalho, Fade to Shade, que é o resultado de uma campanha de crowdfunding. E é com muito orgulho também que podemos dizer que há dois anos atrás estiveste connosco aqui, neste estúdio, uma outra casa, não mais mulher, a falar sobre a tua vontade de continuar com este teu percurso, mas estas temperaturas que se fizeram sentir. Foi tão bom. Mas estamos de regresso para uma semana maravilhosa e nesta nossa hora de hoje teremos espaço também para muitos conselhos que vão certamente mudar os seus hábitos, que sejam sempre saudáveis e até as suas manhãs vão ficar sem segredos. Olá, Samanta. Bem-vinda. Obrigada. O teu fim de semana foi bom? Foi ótimo. Com muito sol, não é? Que ele já chegou, já finalmente invadiu as nossas vidas. Sim, sim, sim. E parece que não, mas é mais fácil termos manhãs saudáveis com a temperatura elevada, com a chegada de calor? Talvez sim, porque dá sempre aquela vontade de comer coisas mais leves, então talvez sim, mas eu aconselho sempre a ter manhãs saudáveis todos os dias. Todos os dias, todo o ano, mas perguntava-te isso, para me dares a tua opinião, se sentes também que compram os teus livros mais, quando se calhar começam a entrar nesta altura mais calorenta, ou se os portugueses já estão...